Música Fala galerinha do tube Aqui é o Vitor Mais vídeo pra vocês Eu até rei Trazendo mais vídeo pra vocês da série de Minecraft Survival Na verdade é a continuação Do episódio 2 que você não Se você não viu É o 2 inteligência Como que esse aqui é o quarto vídeo Que eu tô gravando Meu filho, viaja não Esse é a continuação Do segundo episódio Então se eu gravei 4 Meu Deus do céu Depois eu te falo porque você gravou 4 Mas então gente Estamos aqui com a continuação do segundo episódio Se você não viu o último Clique em mim aqui nesse momento Então gente, vamos lá Eu falei pra vocês no último episódio Que nesse episódio Eu, no último episódio Não, na outra parte, né Eu iria gravar a O Eu ia Eu Eu iria fazer a casa nesse episódio Só que eu tava Eu tenho Eu Que raiva Só que eu estava com uma dúvida Se eu já começava o episódio com a casa pronta Ou se eu mostrava pra vocês A gente construindo em partes, né Porque ninguém vai querer ver vocês construindo, né Mas então Eu resolvi fazer o seguinte Eu Eu e o Thiago A gente vai começar a construir A gente vai cortar o vídeo Eita E vamos mostrar pra vocês como ficou a casa Porque o Thiago é um ótimo construtor Ele Ai, caí Que raiva Eu já tô com um pack de madeira bruta de carvalho Escuro? Vem cá, pega Tem que ser carvalho escuro Não, eu tenho dois packs de carvalho Bruto de carvalho escuro, meu filho Viaja não Eu não tô viajando Ô Vitor Ô Vitor, eu vou te dropar aí Que eu limpei aquela área E meu inventário tá lotado Eu vou te dropar uns itens aqui Nossa, eu laguei bonito agora Ah tá, você Você me dropou Não, eu dropei madeira escura Você me dropou pedra, madeira Vidro Madeira escura Tá tudo no baú Escada Madeira Pedregulho Nossa, tem muito pedregulho Não para de chegar pedregulho É muito Nossa Olha o tanto de pedregulho Deixa eu pegar aqui do funil já de uma vez Senão eu me falo a eternidade aqui Aí me dá Nossa, velho Meu baú Eu ia falar o meu baú Fecha a farm, né Eu tô planando aqui, cara Ah tá O mouse Você tá debaixo da farm? Não Parece que eu tô vendo seu nick debaixo da farm É, cara Tem um Eu também Ontem eu tava em um mundo E tava vendo o nick E pior Eu tava jogando sozinho Tolo Então tá Eu vou plantar aqui o O a Replantar os negócios louco aqui Deixa eu ver Deixa eu ver O que que eu tenho aqui pra plantar Eu vou plantar Ai, é Tá tudo lá dentro do baú Ai, velho Que raio Esse negócio é muito chato Eu quero Eu quero plantar batata E cenoura Porque cenoura dá pra procriar porco Que é muito bom Porque a gente precisa de carne De porco Eu não quero comer essas batatas, não Eu quero plantar elas Vamos plantar Plantar Você não fala isso Você não Você não pode falar desse jeito Tem que se plantar Eu falo do jeito que eu quis Tem E eu sou fã de sozinho Para, velho De comer a maçã A maçã A cenoura Eu não acredito que eu falei maçã Mas tudo bem Aê, não quebrou O meu mouse está bugando Mas tem raiva Oi Faz uma pá pra mim Uma pá? Você não falou que tinha uma de iron? Quebrou Toma a minha aqui De pedra Mas eu vou precisar de mais Que eu tô planando muito, cara Tomei Vai planando aí Os bagulho louco aí Que eu vou Fazendo os negócios da plantação Aqui Muito bem Ei Como dá Ô, Vitor Como dá uma vontadezinha aqui Agora de Dar um barra em ti Tiago 1, 2, 3, 2, 1 32 Barra 5 Você é louco Nunca Ai Seria uma delícia Nunca Por que nunca? Porque a série É uma série survival Você tem que fazer as coisas Com Tem que pegar recurso Tem que fazer os bagulho louco Todo, né? Ficar dando barra enchente Não Ô, barra enchente Barra enchente Meu Deus Enchente, não tem? Enchente com dalaga Ai, que bosta Muito bem Ô, Vitor Você aposta que todo mundo Que tava vendo esse vídeo Parou Entrou no Minecraft Só pra dar barra enchente Pra ver que que é Pra ver que que é Se você fez isso Comenta aqui embaixo Tá vindo cenoura Ai, meu Deus Estou com sono Não sei por que Vitor Oi, 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 oi Faz uma pala pra mim Nossa, velho Tá tudo quebrando Tá tudo quebrando, mano Depois ele fala que ele Depois ele reclama Quando eu chamei ele de escravo Mas o escravo sou eu Vou fazer uma de pedra também Faz duas de pedra Tá vendo, galera? Que trabalho escravo Que eu faço aqui Nossa Que coisa feia Vou fazer Aqui os bagulho louco Que você pediu Só pra ele ver Como é essa pessoa Muito legal Eita Ah, tá Pera aí Eu tô fazendo Bagulho louco Errado aqui Aí, agora sim Pronto Tô só relaxando aqui Trabalhando e relaxando Ai Ai, travei Aí Cadê você? Uh Ah Muito bem Aqui, toma aqui Só a sua pá Uma Duas Três Quatro Cinco Ai, ai Para, velho Eu tô morrendo Ah, é Falando nisso Eu tenho que comer Eu vou comer Uma cenoura dourada Que o Thiago fez pra mim Muito obrigada Porque eu sou minerador, né Minerador Falando nisso A gente tá precisando minerar Até agora a gente não achou diamante Vai lá minerar Eu tô fazendo a casa Nossa Credo, velho Você tá vindo, galera Que coisa feia A gente tá falando Com o cara que a gente precisa minerar Vai lá minerar Vai minerar agora Tipo assim Uai, eu tô fazendo a casa Você me pediu pra fazer a casa Eu tô fazendo, né Não, eu não tô mandando Sei lá, minerar Eu falei que a gente precisa minerar Aí do nada O cara chega e vai minerar Vai minerar Vai minerar agora Tipo assim, né E aí Depois, né Vitor Oi Vamos construir a casa? Oi? Vamos construir a casa? Aham Deixa eu só fazer Terminar de plantar aqui Eu vou plantar tudo de cenoura agora Mentira Porque eu não tenho cenoura suficiente também Tu, tu, tu Olha no baú O pouquinho de terra que eu consegui Ah, eu vou lá e tem 7, 8 mil packs Pronto, agora eu não vou usar mais bunny meal não Porque depois a gente precisa de bunny meal pra fazer outra coisa E não tem Ô mouse bugado Que raiva Eu vou lá guardar esse monte de item No meu baú pra gente Pra mim poder construir A casa de boas Eu acabei de fazer dois baús Que bom Eu vou lá no meu baú Falando nisso Meu baú tá 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 ficando cheio, né Vou ter que fazer outro Vou fazer mais um baú aqui agora Aproveitar que eu tenho Madeira Nossa, eu tô com um pack de madeira bruta Nossa, eu tô com 15 madeiras de carvalho escuro Aqui, outro baúzinho Bem bonitinho Depois a gente tem que fazer a sala dos baús, né É, ué Eita Deixa eu guardar algumas coisas aqui dentro Vamos ver o que que dá pra guardar também, né Aham, aham Aham É Semente Isso, 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 isso Vidro Ô, agora eu descobri Porque a gente tá sem carvão Por quê? Porque eu fiz um pack de tocha Nossa Eu vou assar essas batatas aqui tudo Tem batata lá no baú? Porque se tiver Eu vou assar essas aqui todas Não Não tem? Não Eu vou deixar só um pouco Só três Então eu vou assar dez Por que que eu saí do meu quarto, gente? Tem uma fornalha bem aqui Nossa Você tá falando que a gente precisa estar com falta de carvão Eu tô com 46 aqui Ah, então você tá roubando carvão, meu filho Nada a ver Você tá roubando de mim e do Gonçalo Nada a ver Eu mineirei um monte de carvão, tá, doutor? Você, mineiro, você só ficou construindo na casa Eu e o Gonçalo que fui lá minerar? Nada a ver Eu fui lá naquela caverna com vocês e mineirei Você disse não, mas... Mas o que? Vamos aceitar, vamos aceitar Vamos aceitar, tem um carvalho aqui em cima do meu... Um carvalho... Nossa, velho Um carvalho Um carpete em cima da minha cama Então tá, fica aí assando um monte de batatinha Pega sua cama e vamos levar lá pra fora pra dormir lá Não, 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 deixa aí Depois quando eu terminar a casa a gente leva Nossa, velho Por que que eu tô lagado assim, mano? Mas é pra levar pra lá pra gente dormir lá Pra gente marcar espalha Nossa, a gente morrer pra um... Então deita aí, porque tá noite, né, meu filho? Ah, tá Eu falei pra levar pra lá pra gente construir Se ficar noite a gente dorme lá Não tá, né? Vamos dormir Boa noite, ó Olá, tudo bem? Boa noite Boa noite, ó Boa noite Bom dia Bom dia Bom dia Nossa, esqueci a música, velho Então tá, vamos lá construir E quando a gente terminar de construir A gente volta Até daqui a pouco Gente, depois de muito tempo Finalmente conseguimos Terminamos essa casa Na verdade não terminamos Falta o teto É... E tipo assim Só pra vocês terem uma noção Nós começamos Nós começamos a fazer Era mais ou menos nove e pouca São exatamente onze e vinte e seis Nós demoramos duas horas pra fazer E ainda não terminamos E agora eu vou mostrar pra vocês Um... Gonçalo, olha pra cima Olha pra frente, Gonçalo Ele tá olhando pra baixo Você nem falou de mim, né? Ah, eu esqueci O Gonçalo Ele voltou Ele conseguiu entrar Ele entrou no vídeo Ele no jogo Quer dizer, na série E então foi metade do vídeo Sem ele Para de me bater, Gonçalo Ô, Gonçalo Tá batendo todo mundo Que raiva Então a gente voltou E agora eu vou mostrar a casa pra vocês O Gonçalo está aqui, né? Nesse meio episódio Vamos lá Cinco Conta comigo Quatro Três, dois, um Quatro Calma aí, calma aí Já mostrei Como assim? Que legal A gente não terminou Ela ficou bem grande Já colocamos nossas cam... Que terra é essa aqui? Que coisa feia Tira 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 Então é isso que eu vou falar Foi isso daí que eu... Foi essas terras que eu falei Ah tá, já tirei Pronto Pronto, agora ficou bem legal O Thiago só tá... O Thiago tá terminando de fazer os slaps É... Explodiu uns três creepers aqui dentro Aí a gente... Por exemplo, se eu cavar aqui pra baixo Eu vou cair num buraco Né? Então eu não aconselho ninguém a fazer isso Só ficou feia essa placa de pressão de outra cor aqui Mas tudo bem A gente vai fazer os cômodos, os quartos Né? Vai ficar bem legal É... Enquanto isso a gente vai... Ai meu Deus Fazendo os tetos Eu vou guardar Ai ai Eu vou guardar um pouco de... Gente, que a gente tem no baú Eu vou guardar um pouco de... Que eu tenho aqui no meu inventário Desnecessário E eu também tô com fome Não tô conseguindo correr Ô Thiago Você comeu todas as batatas que eu te dei? Vida, eu tenho duas cenouras Oi? Eu tenho uma Uma? Tem duas Não, pode achar Eu tenho comida no meu baú Gente, eu tô ouvindo... Eu sou de invento Ah, eu também Eu não tô ouvindo não Vou comer umas cenourinhas aqui Ah, eu já sei até o que que é Não calma Pronto, já comi minhas cenourinhas Eu vou ficar com essas cenouras aqui no inventário Pra casa eu acho um pouco também Porque a gente tem que fazer de comida Muito bem É Vamos lá, vamos ver a casa Como é que tá ficando Tchou, tchou, tchou Ai, o teto Gente, eu vou... Ai, não, caí na plantação Ai, isso é horrível, velho Eu odeio isso Pronto Ai, tem mais Nossa, que raiva, velho Tô toda hora de fazer de uma plantação Oi Oi Aqui Vem cá comigo Só me segue só um pouquinho Pra quê? Vem cá comigo Onde? Ó, vem Dentro da casa Tô indo Tem um esqueleto que vai morrer afogado ali Hã? Vem cá Oi Oi Ai, galera Antes que eu me esqueça É vocês que vão decidir A gente vai ficar com essa casa Ou não Se vocês não gostarem da casa A gente vai simplesmente fazer outra Gente, fala que sim Por causa que deu muito trabalho Nossa, deu muito trabalho Cê tá ouvindo barulho Cês tão ouvindo barulho de monstro? É por causa que tem um Tem um bicho aqui embaixo Tem um bicho lá na água Ah, tá Então tá Mas eu não sei Se é o que tá lá na água Ou se tem um aí embaixo Gente Aqui, nossa, tem um, gente Tem creeper Nossa Não Parabéns pro vídeo Meu filho Tava cheio de mob aqui embaixo Se é creeper, zumbi Cê é louco Ilumina isso daí Tá Peraí, rapidão Peraí Gente, a gente vai terminar De construir esse negócio aqui A gente já volta Gente, finalmente terminamos, né Terminamos a casa Fizemos mais algumas coisinhas Conseguimos fazer alguns cômodos Não terminamos ainda Não está aquela coisa que se diga Uau, que casa maravilhosa Mas pelo menos dá pra ficar Dá pra viver nela Aqui fizemos a entrada, né Aí aqui vai ser o meu O quarto do Tiago Aqui é o meu quarto A gente pegou aqueles carpetes E tivemos que pegar mais Porque não deu o suficiente E aqui vai ser o quarto do Gonçalo O Gonçalo, ele teve que sair Porque Porque ele teve que almoçar Porque a gente tinha almoçado até agora O Tiago fez aqui A entradinha Que aqui vai ser a cozinha Né A gente vai fazer algumas coisas ainda Uma geladeira bem legal A gente vai fazer uma decoração Bem divertida Vamos fazer uma sala Com um sofá Um monte de coisa Vai ficar demais Mas então, galera O vídeo vai ficando por aqui Espero que tenham gostado Esse vídeo Se gostou de vídeo Deixa o seu like, por favor Deixa o seu like Porque demorou demais Fazer esse negócio aqui E o Tiago não vai falar nada Né Fala uma coisa aí, Tiago Demorou demais Nossa, velho Demorou até Sabe o Tiago Até pra mim bater no vídeo Nossa, demorou umas quatro horas, né Aí, mas finalmente a gente terminou Gastamos muito a madeira Oh, a gente começou Era nove e vinte Agora são meio-dia e quarenta e três Eu tenho que pra escola É, eu não vou na escola hoje Mas então, galera Espero que tenham gostado do vídeo Deixa no comentário Se você gostou da casa Se você gostou do episódio E até o próximo episódio Falou, gente Falou e tchau Fui Tchau 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 Tchau